Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo já é graças a Deus. Bom, hoje eu trouxe mais um vídeo de primeiras impressões para vocês. Mas antes de começar, aquele recadinho, né? Para você que ainda não está inscrito no meu canal, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada de novidades aqui no canal Coisas da Silva, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês essa maravilha da Natura, Águas Campo de Violetas, tá? É uma colônia de 150 ml, ela é um floral bem leve, tá? Ela já se chamou também, gente, limiar. Ela é um delicioso e exuberante floral porque resistiu às várias transformações da marca. Porque esses águas vivem fazendo transformações, né? Atualmente ela faz parte da coleção Águas. Tem outras águas também, futuramente eu vou trazer as outras, tá? Hoje eu trouxe essa aqui, Campo de Violetas. Eu vou falar para vocês agora, gente, as notas. As notas de saída é Bergamota, Mandarina, Ameixa, Cassis, Groselha. As notas de corpo são Jasmine, Rosa, Violeta, Ilang-Ilang e Gardênia. Gente, eu estou olhando porque eu tenho uma colinha aqui para eu não passar nada errado para vocês, tá? As notas de fundo são Sândalo, Cedro, Patchouli, Musque e Vetiver. Essa colônia aqui, gente, ela foi lançada em 1993. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu gostei muito da caixa. Quem me conhece sabe que eu sou, assim, apaixonada por caixinha, tá? E aqui está a nossa maravilha, Campo de Violetas. Não veio com borrifador, mas a gente vai dando um jeitinho. Gente, ela é deliciosa, ela é realmente muito leve. No início, eu sinto bem presente a Violeta. E depois eu vou sentindo a combinação de outras flores, tá? Misturada com as frutas cítricas. O tempo de projeção dessa colônia aqui, gente, ela é, assim, de no máximo uma hora. E o tempo de fixação na minha pele, tá? Que é, assim, dá uma variada de pele por pele, tá? Na minha pele, durou no máximo, vamos colocar, assim, umas cinco horas. Não foi mais que isso, não, tá bom? Por isso, assim, é uma colônia, ela é bem leve, né, gente? Então, assim, não tinha como esperar muita coisa por ser leve. Como eu disse pra vocês, ela foi lançada em 1993. A perfumista que assinou essa água aqui, gente, é a Verônica Cato, tá? Ela é a única especialista fixa em uma empresa da América Latina. E aqui, vou falar mais um pouquinho pra vocês, tá? A delicadeza da violeta se une a uma combinação de notas amadeiradas, envolvida pelo musk e um toque de pataqueira. É o ingrediente da biodiversidade brasileira, tá? Olha, eu gostei muito desse lançamento da Natura. Já era pra eu ter trago essas primeiras impressões pra vocês há um tempo já. Mas aí, vamos chegando sempre outras coisas, chegando, 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 e a gente vai falando, não, vou fazer, vou fazer. E hoje eu trouxe pra vocês, aqui, essa maravilha aqui, águas campo de violeta. Quem ainda não adquiriu, pode adquirir tranquilo, que ela é bem leve, tá? E quem ainda não tá inscrito no canal, como eu disse pra vocês, se inscrevam. Pode me seguir no Instagram, tá? Lá no Instagram tá Coisa da Sil. Eu agradeço aos meus seguidores, aos meus inscritos no canal. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Deixo pra vocês um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.